Oi pessoal e senhores, estamos aqui hoje pra fazer um vídeo diferentão, um vídeo diferente. E eu tô na luz e presença do detetive, que na verdade não é detetive, mas ele é o tanque, ele é o tanque da série, o mano Jackson Blade. E aí Jackinho, beleza maninho? E aí, aquilo é beleza? Beleza maninho, hoje Jack, olha onde nós viemos parar aqui no grande apartamento de detetive sobrenatural. Ah, que maravilha, sabe quem foi que construiu esse prédio? Eu te dou uma dica, mano, te dou uma dica, mano, quem foi que construiu esse mapa, velho. Pelo amor de Deus, quem foi que construiu esse mapa, Jack, pelo amor de Deus. Ele tinha uma chance, ele errou, né, senhoras e senhores? Foi o Lambaguinho calçar, exatamente, senhoras e senhores, exatamente. Grande Lambarinho, beijão pra você, muito obrigado, o mapa está incrível. E senhoras e senhores, vamos fazer o primeiro bastidores de detetive sobrenatural. A série aí que tá bombando, né, Jack? Tá bombando, cara, tá incrível, tá magnífica, maravilhosa. E infelizmente o Gui não pôde estar hoje aqui conosco pra nos acompanhar nessa insana jornada, mas tudo bem, beijão pra ele. Vamos continuando aqui, Jackinho, Jackinho. Também a gente decidiu gravar esse vídeo de última hora, né, ninguém merece, né? Não é bem isso mesmo. Muito bem. Senhoras e senhores, vocês já sabem, detetive sobrenatural tem um teorzinho ali, tem aquela essência, aquele cheirinho, Jack, aquele cheiro de, hum, Five Night, de qualidade do Akira no ar, não é verdade? É assim, uma coisa indescritível, a galera gosta muito. E vem comigo, Jackinho, vamos mostrar então pra galera como é que tá aqui o mapa, o mapa lindíssimo, o mapa magnífico, o mapa incrível que eu pedi pro Lambaré construir. Na verdade, originalmente, este mapa aqui, que você está vendo aqui nesse chãozinho, tudo que é de bom, era pra ser de outra série. Que no final foi descartada, porque infelizmente o roteiro não chegou às qualidades que a gente precisava, né, Jackinho? Você chegou a dar uma lida lá, né? Faltou um pouquinho, né? Faltou ali uma coisinha, mas uau, né? Faltou um perro, faltou pimenta, faltou uma picância, faltou sol, faltou tudo. Mas na verdade, o roteiro tava muito bom. Mas faltou ali o uau, o roteiro tava uau, não tava uau, faltava tal uau, né? Então, enfim. E é claro, Jack, que nossas séries todas estão uau agora, né? Temos até uma outra série, minha super academia de heróis, que tá bombando também, tudo nesse canal, tá bom. E junto com Geeks, ah, Geeks também tá bombando, a série de curtas mais fofa do YouTube nesse momento, eu garanto pra vocês, senhoras e senhores. E estamos aqui no meu apartamento. Ah, me sinta em casa aqui. Me sinta em casa. Eu também. Você não, você não. Inclusive, Jack, é verdade, muita gente não perguntou isso, mas o Jack, às vezes ele mora comigo, às vezes ele mora com o Gui e várias coisas, né? O Jack, ele dorme nesse sofá, por isso que ele é vermelho, inclusive. É bem isso mesmo. É basicamente isso. Minha camisada branca. É, exatamente, basicamente isso. Já temos aqui, eu não sei se as pessoas perceberam, né, é o mesmo laptop que Five Nights at Freddy's no meu apartamento. Hum, hum. É mesmo, eu não tinha reparado. Olha só que bacana, que joia. Vem comigo ele aqui. Ah, aqui, ó, um ambiente que nunca foi mostrado na série. Banheiro. É, mas sempre foi usado pelo Gui, ele sempre entrava aí antes de gravar. É verdade, impressionante. As caixas, olha aqui, tudo bonitinho. Eu adoro esse mapa, de verdade, eu acho esse mapa muito lindinho. O Lambarim decorou extremamente muito bem. E o Lambarim não fez só esse prédio, como ele fez todos os prédios. Tudo bem, é copy-colle. Mas todos os prédios, eles eram decorados antes disso tudo. O mapa era ridiculamente lagado, né, Mori Jack? É pior que era mesmo. Cadê oi? Não, também decocraft, pelo amor de Deus, né? Uma desgraça de decoração. Vamos agora aqui para o apartamento do nosso amigão Gui. Saudade do Gui, cara. Ele tinha que estar aqui, cara. Saudade do Gui. Tô na campanha. Ele não tem campanha! Agora que eu percebi que ele não tem campanha. Cinco temporadas, agora que eu percebi que ele não tem campanha. Pelo amor de Deus, né? Bom, estamos aqui no apartamento do Gui, que claramente era para isso mesmo. Era um apartamento bagunçado, porque ele é o louco. Ele é o inventor, né? O grande inventor da história toda, não é mesmo, mano? O Jack? Aham, tanto que você pôr esse papel daqui e tá escrito, ó. Arma de plasma. É o próximo plano. É, deixa eu ver aqui. Ah, tá vendo aqui? Oh, meu Deus, acho que vai ter spoiler aqui nessa sala. Ih! Que spoiler! Rapaziada, spoiler é normal. E acontece, senhoras e senhores. Sim, o mapa já tá preparado para outra. Mas vamos continuar mostrando aqui. Tá lindinho, tá fofinho. Mano, o Gui interpretando bem demais, assim como o Jack também. Eu cheguei para o Jack porque eu falei, ó. Quero personagens diferentes. E eu acho que todo mundo conseguiu alcançar um tipo diferente, né, nessa série. Tá bem questionável, tá bem diferentão. Mas tá divertido, o que não deixa de ser muito importante. Banho do Gui, ele não tem chuveiro. Ele não tem chuveiro? Nem reboco na parede. Uma tristeza. O elevador que jamais vai funcionar nessa série. É mesmo, né? Porque dá muito trabalho também. Ave Maria. Ah, mas é legal fazer diálogo na escada, vai. A gente tem costume de fazer isso. Cadê você? Chega aí. Pela pergunta. Eu tô na sua porta aqui. Alô. Alô. Eu tô indo aí, então. Alô. Aê. Muito bem, muito bem, meu caro amigo. Mas esse aqui é o Detetive Sobranatural Bastidores do primeiro episódio daqui. Eu vim aqui mostrar mais por saudosismo, né? Pra questão de saudade, né? Questão de nostalgia. Olha, eu tenho óculos nessa série, claro. Essa série, eu não sei se é numa outra linha temporal, ou se é antes ou depois de Siren Head. O que será que está vindo aí, daqui? Reparou que até agora não tivemos Siren Head. É, isso significa que continua um mistério. Será que passou depois? Será que passa antes? Será que passa ao mesmo tempo? Não sei. Mas que com certeza os casos estão muito melhores e muito mais divertidos agora estão, Jaquinho. Muito bem, então. Vamos lá pra outro mapinha, então, Jaquinho. Que a gente tem que mostrar. Sim, senhoras e senhores. Não é o meu mapa. Ó, vai descobrir a América, né? Não é. Tô tipo Renascimento, outro mapa. Temos que mostrar o mapa do primeiro, do primeiro caso. O magnífico. O que, Jaquinho? Cartoon Cat. Então, vamos lá, senhoras e senhores. Sem várias relações e bora lá. Muito bem, senhoras e senhores. Ó, foi rápido, hein, Jaquinho. Estamos aqui, hein? Hum, que maravilha. Estamos aqui agora na mansão do Cartoon Cat. Que, na verdade, não é do Cartoon Cat. Na verdade, claramente, ele foi invocado nessa realidade, não é verdade, Jaquinho. Claro, quem acompanha a série entendeu que aquele portalzinho lá que ele tava era, na verdade, um ritual. E aí, spawnar ele aqui. A grande dúvida, Jaquinho, que tá pairando... Será que eu falo isso? Eu vou falar. Não vou falar, não. Mas, Jaquinho, estamos aqui na mansão do Cartoon Cat, certo? Uma mansão diferentona. Uma mansão que a gente pegou na internet. Bacana, a gente decorou dela da forma como a gente precisava. E temos aqui o magnífico Cartoon Cat, Jaquinho. Caso você não viu. É de uma addon, ok? Ele é feito por uma addon. Tem na internet, né, irmão? Não é mesmo, Jaquinho? Exatamente, dá pra pegar da internet, faz fácil. Exato, tranquilinho, senhoras e senhores. Tranquilinho, bacana. Ele correndo aqui, ele dando tapão. E o mais engraçado, você se lembra desses cristais aqui? É, esses cristais aqui. Esses cristais que ainda são o maior mistério que nós temos na série. Porque, na verdade, não sei se as pessoas perceberam isso. Mas, no final de cada caso, eu, o Akira, o protagonista, ele vai coletando provas que, no final, vão dar no vilão principal. Será que é isso? Ou será que os vilões são as creepypastas, Jaquinho? Hum, é a dúvida que não quer calar. É, agora você me pegou de jeito que até eu não sei. Você não sabia? Não. Então, é... Você percebeu, Jaquinho, que nós tínhamos essa luva aqui, certo? Ah, sim, a luvinha legal. A luvinha legal e os cristais. Mas essa luvinha é a mesma do Cartoon Cat. Ha! É mesmo. Muito bom, né? É da hora que a gente fez isso. É claro, a nossa não mexe, né? Mas esses cristais aqui, esses cristais aqui são um mistério. Eles parecem um DNA, uma coisa muito divertida, uma coisa muito bacana. Vem comigo, eu vou mostrar aqui dentro também no mapa, né? Que é bacana, deixa eu mostrar. Um cenário abandonado, um cenário, diria, até pós-apocalíptico assim, né? A gente interpretando extremamente muito bem, né? Quem fez o Cartoon Cat naquele dia foi o Mano Dino. Muito obrigado, Mano Dino. E, Jack, hoje completa uma semana e dois dias, que a gente teve ideia de fazer essa série de novo, né? Você tem noção o quão rápido tá sendo a produção? Sim, mano. Foi muito legal o dia que tivemos essa ideia, mano. Foi incrível. Cheguei, tinha acabado de tomar banho com o cabelo preso. Jack, vamos estudar. É só isso? Foi exatamente isso que ele falou. É só isso? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Cara, e na verdade, essa ideia, eu não vou negar, essa ideia foi inspiração lá. Eu falei, mas até com o meu Mano Locke, né? Meu amigão, amigo pessoal e também aqui na internet, né? Cara, eu falei, Locke, eu vou fazer um negócio. O que você acha? Faz isso. Beleza, eu vou fazer isso. E aí, a gente fez. Pum, tranquilo. Inclusive, recomendo, se você não assiste ainda a Aventura com o Mods do Locke, passa lá no canal do Locke, gente boa. Beijão pra você, Locke. Beijão pra você, Coruja. Beijão também pro Mano Turbo, senhoras e senhores. E é claro, vou explicar um pouquinho do roteiro, né, Diego? É claro que eu não posso falar muito, porque senão é spoiler. Mas a ideia, na verdade, do Jack, do Gui, essa química dos personagens é muito interessante. Tá dando muito certo, porque eu acho que cada um tem um jeitinho extremamente específico, né? O Gui, daquela forma meio nerdinho dele, certo? E também meio retraído, né? Um personagem muito contido, né? Que ele age pouco, né? É raro, às vezes, que ele se sobressai nas histórias. Mas, ao mesmo tempo, ele é colocado como uma peça de extrema importância, certo? Em relação à série, porque ele é o cara dos equipamentos. É um cara... E essa questão dos equipamentos foi inspirada, evidentemente, em três espiãs demais, cara. Ou então, na casa do Mickey Mouse, né, Jack? E a gente tem os itens, né? É um objeto secreto que vamos usar mais tarde. É claro! E é muito legal! É uma coisa que a gente adora! É uma coisa divertida! E o mais legal de tudo, Jack, os equipamentos têm utilidade. E eu lembro de ter visto um comentário, não lembro de qual, talvez, da Alane, falando assim, eu quero ver quais equipamentos que eles vão usar pra derrotar tal coisa. E é isso mesmo! Os equipamentos têm fundamento, como, por exemplo, da luvinha aqui, ou da arma mesmo, de ácido, entendeu? Era muito interessante! E, é claro, a gente vai coletando itens pra conseguir fazer um mega caso. Porque, em tese, cada episódio tem uma creepypasta, não é verdade? Uhum! E em cada episódio, a gente tem o maior desenvolvimento meu, seu, do Gui, ou até mesmo de outros personagens que podem aparecer na série. Eu vou falar dos personagens que apareceram nesse. Eu vou ser o Gui só. É mesmo, quase é. Então, eu vou falar de outro, né? É verdade! E, é claro, estamos utilizando também a pseudo-receita Five Nights, uma cinemática aqui, um mistério ali. E isso tá dando um teor delicioso na série, Jack. As pessoas estão amando isso, cara. Eu, particularmente, tô achando fascinante, tô achando fantástico de verdade. Tô adorando isso. E, é claro, que a gente tá botando muito carinho, né, Jack? Que as pessoas vão dizer, ah, aquele está errando o roteiro, o cartuquete, dá isso, dá aquilo. Bom, é por isso que eu botei INSPIRADO! Né? Inspirado não é igual, não é idêntico. Se fosse pra ser idêntico... Era baseado, não era inspirado. Essa palavra inspirado tem mais tempo de tela no canal da Kira do que qualquer coisa. É verdade! E as pessoas não entendem que a gente... Eu jamais vou copiar. E a minha ideia sempre foi e sempre vai ser adaptar as lores, certo? Os núcleos das séries num mesmo universo. Mas, tipo assim, é uma fanfic, é como se fosse uma ficção criada por fã. E tudo bem, não é idêntico. Não é a mesma coisa. Também porque se for, é cópia. E eu odeio cópia. Eu odeio. Eu, particularmente, acho que nós podemos mais, certo? O Jack sabe. Eu já tentei fazer séries originais, já tentei fazer uma série copiada lá, com a Homem-Formiga, né? E, cara, mesmo assim, eu odiei em fazer aquilo, eu achei muito forçado. Então, é aquilo que eu sempre falei pro Jack. Falo pra produção, tem que ter o nosso toque. Tem que ter a nossa mãozinha. E vocês estão adorando. Então, muito obrigado. Um beijo enorme pra vocês. E, Jackinho, não tem muito mais pra mostrar aqui, né, cara? O Cartoon Cat aqui, ó. Na verdade, tem uma coisa que eu queria mostrar, que era um meme interno nosso. Mostra aí. Deixa eu ver se você pega. Pisca. Os geeks vão ficar sem entender. E é isso aí, senhores e senhores. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo, abraço. Fé em Deus. Passa no canal do Jack, do Loki, do Turbo e do Coruja. Tamo junto, senhores e senhores. Ah, é claro. É do canal do Mano Geek, que não tá aqui. Mas, enfim, faz parte. E beijo a todos. Fé em Deus. Fiquem aguardando aí novos episódios de Detetive Sobrenatural. E você já percebeu, Jack? Vou soltar mais uma pista. Você já percebeu que o Kira aqui é meio juvenil, assim? Ele era jovem, ele tem cheio de energia. Hum, acho que eu peguei essa daí. No outro detetive, não era assim. Beijo, abraço. Fé em Deus. Valeu. E foi. Ó, faz tempo que eu não fazia esse zoom. Valeu. E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON